E aí, tudo beleza com você? Aqui é o Rodrigo do canal Call X Game. Galera, a gente vai estar indo hoje lá na savana, ver se a gente consegue umas peles lá pra fazer uma armadura reforçada aí pro nosso lacaio, beleza galera? Então, fique ligado aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo e tamo junto, vamos nessa galera! Então galera, tamo querendo reforçar a armadura desse nosso lacaio aqui, que a armadura dele é um pouquinho fraca, ela só tá dando 362 armadura. Então, pra gente ir em outros locais mais difíceis aí do mapa, vamos precisar reforçar essa armadura. Então galera, eu já liberei aqui ó, eu tô no nível 34, eu já liberei essa armadura aqui ó, deixa eu achar aqui pra vocês, aqui na aba, nessa aba aqui das armaduras. Eu já liberei aqui mestre de armaduras, eu já liberei aqui mestre de armaduras e foi essa aqui ó, esta armadura aqui que é de invasor ircaniano, invasor ircaniano. Essa armadura de frio que a gente vai estar fazendo, ela serve pra ir lá na neve, ir no norte, em lugares mais frios aí do mapa. Então, a gente vai estar fazendo essa armadura. Pra fazer essa armadura, nós vamos ter uma pequena dificuldade aqui, ou uma grande, enorme, gigantesca dificuldade chamada elefante galera. Ó, a bota aqui ó, tá pedindo couraça de elefante, ou seja galera, nós vamos ter que ir lá pegar um elefante. Beleza galera, nós vamos lá então, pegar essa couraça de elefante e daqui a pouco a gente volta. Galera, chegamos aqui ó, na savana, e se a gente consegue o couro desse elefante aqui ó, mas tem um tigre aqui, dois tigres. Então, a gente vai ver se consegue aqui, não vai ser fácil. Tá, tá vindo mais NPC. É, vai ser difícil. Ó, os Stig mataram aqui o elefante. O que eu vou fazer, eu vou tentar pegar esse couro aqui, antes que os Stig venham. Vamos pegar aqui ó, beleza, pegamos. Agora subimos aqui, vamos embora que os Stig chegaram. E é muito Stig galera. Só corre. Aqui tem outro elefante ó. Vamos tentar pegar ele aqui. Vamos ver se os Stig vêm aqui. Aqui tem um tigre que já me viu. Tá atrás de mim. Vamos jogar ele por cima do elefante aqui. Ó, já estamos buscando aqui ó. Ui, ui, ui. Cuidado, cuidado. Vamos tentar derrubar o elefante aqui. Vamos botar Stig também. Bora lá, vamos ver. O que galera? Ó, o elefante já tá indo. O elefante já foi, só falta o Stig. Beleza galera, vamos pegar aqui agora uma pele de tigre, de menino, de felino e do elefante aqui. Pra nós fazer a nossa armadura. Beleza galera. Eu vou ver se pego mais alguns aqui, mas depois eu volto com vocês. Pra gente fazer a armadura do Lacaille. E quem sabe fazer uma pra mim também. Vamos ver. Beleza galera. Vou seguir aqui e a gente se fala. Então galera, já chegamos aqui na base. Lá da savana que a gente foi em busca do couro de elefante. E já colocamos aqui o couro. E já também fizemos a nova armadura aqui para o nosso Lacaille. Vamos pegar aqui esta armadura. Vou colocar aqui pra ver como é que fica o nosso Lacaille com essa armadura. Olha, ele tinha uma outra armadura que dava 390 de proteção. Esta armadura dá 551. Ou seja, quase dobramos aí a proteção do Lacaille. Além de ser uma armadura belíssima galera. Uma armadura aqui como vocês podem ver. Uma armadura bem diferenciada. Muito bonita mesmo. É uma armadura de frio. Ela tem de bônus. Qual o bônus dela? Ela tem o bônus de precisão. É uma armadura assim. Pra quem usa arco e flecha. Então ela aumenta ali a precisão. Quer fazer uma build de arco e flecha. Que é aqui ó. Eu quase não uso precisão. Mas quem quer fazer uma build de precisão. Pode usar uma armadura dessa. Que vai aumentar ainda mais os atributos. O Lacaille aqui não tem muita diferença. O Lacaille. O importante é a proteção dele. Pra ele ficar mais resistente aí. Aos ataques de outros NPCs aí do jogo. Então interessante aí. Que quase dobrou. E é uma armadura muito bonita também. E é uma armadura do frio né galera. Ela é uma armadura que protege do frio. Que dá pra você ir lá. Pra neve lá. Que ela protege mais aí. Na questão do frio. Ela tá um pouquinho rosa aqui. Porque eu coloquei umas placas aqui. Pra deixar mais forte ainda. Então como é que eu fiz essa armadura? Aqui eu vim aqui na mesa. Aqui na bancada de armaduras. E já usamos aqui os couros de elefantes. Que a gente foi buscar. Aqui eu vou dar um exemplo aqui ó. Foi essa armadura aqui né. Então é uma armadura pesada. O nome desta armadura é invasor ircaniano. Então o que que precisa pra cada peça? São cinco peças né. A bota, a blusa, a calça, a luva e o capacete. Precisa então. Onze couros de elefante. São onze couros de elefante. E mais. Essa parte de enchimento que vai por baixo da roupa. Que faz aqui ó. Os enchimentos. Esses aqui ó. Então cada enchimento vai vinte e um couros reforçados. Então esse é pra fazer uma armadura pesada. Porque existe a armadura leve. E existe a armadura média. E a pesada. São as três que que tem aqui né. São vários tipos de armaduras. Que dão vários tipos de bônus. Mas elas tem essas diferenciais aqui né. Então foi assim que eu fiz galera. Foi esses itens aqui que eu gastei ó. Vinte e um couros reforçados. Para cada enchimento. E onze couros de elefante. Para. Aqui ó. No caso do capacete. Onze. Foi menos couros de elefante. E não foi seis. Então. Depende aí da peça. Vai menos couros ainda. Você pode economizar ainda mais. Se você tiver aqui. No caso. Um lacaio. Nível três. Nível quatro. Isso ainda melhora mais um pouco. Aqui ó. Como vocês podem ver. Deixa eu achar aqui de novo. Aqui ó. Ó. No caso. Sem o lacaio. São oito. Peles de elefante. Né. Como o lacaio. Vai para seis. Então. São duas peles a menos. Né. Dois couros a menos de elefante. Outra coisa importante. Que você pode estar colocando. Na armadura. Na sua armadura. Na armadura do lacaio. Tanto faz. São essas placas aqui ó. Placas finas de armadura. Elas dão dois. Três pontos a mais de proteção. Depende da placa. No caso. Eu tenho liberado só. A nível um. São. Três tipos de placa. E tem mais uma placa aí. Que você tem que liberar aí no mapa. Mas. Com o nível. Você tem três tipos de placa. Que você pode estar liberando. Além da placa de proteção. Você pode. Colocar aqui também. Para ficar mais flexível a armadura. Ou seja. O. Para que você possa. Rolar mais rápido. Né. Dentro das batalhas aí. Eu preciso carregar muita coisa. Aqui da minha mochila. Então. Eu. Fiz essa opção. De reduzir o peso. Então. É. Aonde que você desbloqueia. Essas placas. Essas. Que ajudam aí. A melhorar a sua armadura. Esses itens. Que ajudam a melhorar a sua armadura. É aqui ó. No caso. Como eu falei. Só tem. A nível um. Equilibrado. É. Mas existe. A nível dois. E a nível três. Né. Ou seja. Né. É. Existe. Aprendiz de armadureiro. Depois você passa. No nível. Trinta. E no. Existe. O aprendiz de armadureiro. Que você libera. No nível vinte e seis. Depois vem. O armadureiro. Que você libera. No nível trinta e nove. Eu tô quase chegando lá. Né. E existe. A. Mestre de armadureiro. Que é no nível cinquenta aí. É. Então. Essas aqui. Que você consegue melhorar. A sua armadura. É. Tá pra vir. Uma nova atualização. No Conan. Que eu não sei. Como é que vai funcionar ainda. Talvez. Isso mude. Essa atualização. Que é pra chegar agora. Em dois mil e vinte e um. Principalmente na questão. Principalmente na questão. Lacaio. Porque o lacaio. Parece que ele vai ter. Algumas diferenciais também. É. Mas parece que o mais importante. Vai ser a bancada. Não. Não. O lacaio. Beleza galera. Então. Tá aí. Nosso lacaio mais protegido ainda. Beleza galera. Vai deixando o like. Aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Comenta aí. Se você. O que você acha dessa armadura. Ou se você conhece outras armaduras aí. E vamos em frente aí. Não perde o próximo episódio. Espero que você tenha gostado desse. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto